Olá a todos, hoje nós vamos falar sobre as complicações crônicas do diabetes. É um tema extenso, complexo, mas vamos tentar abordar da forma mais simples possível. Então as complicações do diabetes, as complicações crônicas do diabetes, elas são subdivididas em complicações microvasculares, que é onde nós vamos focar aqui na aula de hoje, e as complicações macrovasculares, rapidamente dizendo que as complicações macrovasculares geralmente são de desfechos cardiovasculares, principalmente relacionados ao infarto e IABC, mas geralmente, anteriormente a isso, vão vir as complicações microvasculares. Então as complicações microvasculares, elas vêm decorrente da hiperglicemia crônica, então tem a ver com a duração do tempo de doença e o controle do diabetes. Então ela vem associada a um estresse oxidativo por meio da via do poliol, por aumento do fluxo da via da exosamina, também de acúmulo de produtos finais da glicação avançada e pela desativação da via da proteína quinase C. Isso, eles estão envolvidos nas principais complicações crônicas microvasculares, que nós vamos falar adiante, que são a retinopatia diabética, a nefropatia diabética e a neuropatia diabética. Todas essas complicações vêm dessa fisiopatologia, tá bom gente? E é claro, para ter o melhor desenvolvimento possível, é importante ter um bom controle metabólico para que esse tipo de complicações consiga minimizá-los, evitá-los ou retardá-los ao máximo. Então, como eu comentei, elas são subdivididas em retinopatia diabética, a neuropatia diabética e a nefropatia diabética. Então, inicialmente vamos começar pela retinopatia diabética, que ela é a principal causa de cegueira não reversível em pacientes entre 25 a 75 anos, tá? Por que dentro dos 25? Porque é claro que engloba os pacientes diabéticos tipo 1, né? Nas idades mais avançadas estão mais relacionadas ao diabético tipo 2, né? Como a gente vai ver aqui, um dos fatores de risco, né? São a duração da doença, quanto tempo de diabetes a pessoa está, isso é um fator fundamental, né? A prevalência entre elas varia, de estudo para estudo, entre os países também, né? Mas se estima que aproximadamente 40% dos diabéticos, né? Principalmente os diabéticos tipo 1, por motivos óbvios, que tem mais tempo de doença, já que geralmente, como já comentamos em aulas anteriores, são pessoas mais jovens, né? E como a duração do tempo da doença é um fator fundamental, é claro que o diabético tipo 1 são a classe mais acometida, mas também acomete o paciente diabético tipo 2, né? Então, nos estágios iniciais, né? O paciente não tem sintomas, é um paciente assintomático, né? Ao longo do tempo, com o quadro se avançando, que o paciente vai começar a ter sintomas. Principalmente no específico, os visão turva, manchas no campo visual. Principalmente tem uma relação também com a variabilidade glicêmica, né? Ou seja, tanto no quadro de hiperglicemia, como no quadro de hipoglicemia. Num paciente já com um tempo de doença, né? Uma diabetes descompensada, ela vai apresentar mais esses sintomas. Mas, inicialmente, a maioria dos pacientes não tem nenhum tipo de sintomatologia, né? Qual que é a inicial característica da retinopatia diabética? Principalmente a retinopatia diabética não proliferativa, que a gente já vai falar mais adiante, né? Que são os microsaneurismos, tá? Então, eles são os sinais mais precoces da retinopatia diabética, né? Então, ela se baseia em duas situações, né? Numa microangiopatia, né? Que tem o espessamento da membrana basal, né? Do capilar e a oclusão capilar, né? É claro, decorrente da hiperglicemia crônica, né? Então, esses fatores, eles começam a causar, né? Na visão, na retina. Uma hipóxia, a dimensão de fluxo, né? A dimensão de fluxo de oxigênio, causando uma hipóxia retiniana, quebra da barreira hemato-retiniana, aumenta da permeabilidade capilar, que isso vai favorecer, principalmente, hemorragias, né? E exudatos e edema retiniano, que geralmente é um quadro um pouco mais grave, né? E o desenvolvimento do edema macular também, que o edema macular pode até causar perda visual, né? E já a oclusão capilar, indo junto com uma isquemia de microvascular, favorece o aparecimento de exudatos algodanosos, né? Isso já é uma situação um pouco mais avançada, principalmente na retinopatia não proliferativa, tá? Porque a gente já vai falar muito em breve. Também acontecem chantes arterovenosos, né? E neovascularização. A neovascularização também vai comentar um pouco mais à frente, que é um sinal clássico já da retinopatia diabética proliferativa, tá? Então, vamos falar dos fatores de risco da retinopatia diabética. Como eu já comentei, né? Já rapidamente, a duração da diabetes é um fator de risco fundamental, tá? Quanto mais tempo de doença, né? Maior a probabilidade desse desenvolvimento, né? Da retinopatia, né? No diabético tipo 1, né? A gente já tem que começar a avaliar já, já fazer um rastreio, já depois dos 5 anos já de doença, né? Já no diabético tipo 2, já se começa o rastreio desde o diagnóstico, tá? Então, assim, nesses pacientes, principalmente no diabético tipo 1, depois de 5 anos, né? Estima-se que já 23% desses pacientes já tem algum grau de retinopatia diabética. E isso vai aumentando com os anos, que após até os 30 anos já de doença, se estima que quase a totalidade dos pacientes tem algum grau já de retinopatia diabética. Então, pra gente ver como é um fator, a duração da diabetes é um fator fundamental, né? É claro que, não só a duração, mas o controle da doença, né? Do diabetes, né? Que é claro, quanto mais descompensado tiver o paciente, né? Mais cedo vão surgir os sintomas, vai desenvolver as complicações microvasculares, entre elas a retinopatia, né? Então, o controle da glicemia é fundamental pra diminuição da progressão dessas complicações, né? Aí também o controle metabólico, né? O controle pressórico num paciente hipertenso também é fundamental, porque também existe a retinopatia hipertensiva, que pode estar associado à retinopatia diabética. Então, o controle pressórico é também importantíssimo, fundamental, né? E uma correlação muito interessante é quando o surgimento da retinopatia, naturalmente nós temos que rastrear uma outra complicação crônica, que se chama a nefropatia diabética, que eles geralmente andam juntas, tá? Em linha temporal, tá? Mas, claro, não são todos os casos, tá bom? Agora, outros fatores de risco menores, né? Gestação, né? Como a gente já comentou na aula anterior, que tem um estado hiperglicêmico durante a gestação, e aí a gente sabe que o controle glicêmico é importante, né? Para o desenvolvimento da retinopatia, então, naturalmente, a gestação também se torna um fator de risco para a retinopatia, né? Deslipidemia, como eu falei, é um controle metabólico, então, entra o controle pressórico, entra o controle da deslipidemia, LDL, triglicerídeos, então, é fundamental também manter o controle da deslipidemia, né? Aí já outros fatores, tabagismo, obesidade, né? Cirurgia ocular, então, são fatores menores, mas, não deixando de ser importante, né? Agora, quanto ao diagnóstico, né? O diagnóstico clínico é muito difícil, né? São sinais, né? São sintomas que podem sugerir, juntando com os fatores de risco, a investigação, o rastreio da retinopatia, né? Então, como eu já comentei, visão turva, distorção de imagem, então, são sinais que podem sugerir já o surgimento da retinopatia, mas longe de ser um fator determinante, tá? Então, onde que nós temos que fazer o rastreio, né? Nós fazemos rastreio pela fundoscopia, pelo fundo de olho, tá? Mas é essencial também um exame oftalmológico completo, tá? Que é aí que nós vamos começar a detectar os sinais iniciais da doença. Então, o rastreio através dos exames oftalmológicos são importantíssimos, tá? Então, como eu já comentei, os microneurismas são o primeiro sinal de retinopatia, principalmente a retinopatia não proliferativa, né? Ela ocorre decorrente de perda de pericitos, né? O aspecto, são herniações, ficam meio onduladas, né? Os vasos, né? Que esses microneurismas podem favorecer até hemorragias, mas numa fundoscopia isso já começa a ser visualizado, tá bom, gente? Então, ela tem essa herniação como se fosse uma ondulação, uma parede um pouco mais espessada, né? Isso no fundo de olho, né? Os oftalmólogos geralmente conseguem determinar, tá bom, gente? Tem outros tipos de exames que identificam esse diagnóstico, como a angiotese, que é não invasiva, né? A angiofluocinografia também é tradicional, só que é um método invasivo, tá? Mas também se fecha o diagnóstico. Muitos oftalmologistas preferem a angiotese, por ter o diagnóstico não ser invasivo, tá? Mas ambos se pode chegar num diagnóstico da retinopatia e do grau que ela está, tá bom? Agora, quando já está num estágio mais avançado, né? Esses microaneurismos vão se tornando maiores, né? Aí já pode ter sido chamado de macroaneurismos, né? E como eu comentei, numa situação mais à frente, pode se transformar em hemorragias, né? Entre a retinianas, tá bom? Agora, quando a pessoa já tem essas hemorragias, né? Que decorrente, principalmente, desses micro e ou macroaneurismos, né? Ela se faz durante a investigação, o diagnóstico, né? Com uma imagem estendida, né? Meio borrada, parecendo com uma chama de vela. Por isso que se chama de lesão em chama de vela, tá? É bem característico, né? São grandes, né? De realmente fácil diagnóstico, tá? Principalmente para os oftalmologistas, tá, gente? Então, elas ficam muito próximas das camadas nervosas, né? Mas, e quando são superficiais, né? As camadas nervosas ocorrem próximo das fibras nervosas, né? A lesão se chama de vela. E quando são profundas, elas lembram uma... São micro hemorragias puntiformes, tá bom? Agora, o edema retiniano, ela também pode acontecer. Ela pode acontecer em qualquer estágio da retinopatia, tá? E os exodatos, né? Ela, geralmente, já é numa situação um pouco mais avançada da doença, tá? Então, elas são causadas pela essa quebra de barreira, tá? Da barreira hematorritiniana, né? Como já comentamos, né? Que aí tem um extravasamento de proteína. Nós sabemos que proteína puxa água, né? Tem extravasamento também de lipídios, né? De plasma. Isso tudo forma esse edema, tá? E estão muito mais relacionadas com o quadro também da deslipidemia, né? Que é um fator que prejudica, né? Que agrava esse processo, né? Por isso que está entre um dos grandes fatores de risco, tá bom? As manchas e salgodanosas são sinais de uma situação também mais tardia, tá bom? Que são infartos, né? Tem o miconeurismo, aí tem a hemorragia, aí devido à hipóxia, ele vai gerar um infarto. Esse infarto deixa manchas, né? Mais esbranquiçadas, né? Que uma fundoscopia, né? Num manjo TC, realmente, ficam parecendo, realmente lembram aspecto de algodão, né? Manchas mais brancas, onduladas, meio irregulares. Que aí, realmente, por isso que se chama de manchas algodanosas, tá? Que lembra, realmente, como se fosse um algodão, né? Então, eles ficam, realmente, próximos dessas áreas de miconeurismos, tá? O início começa a descer miconeurismos e hemorragias, tá? Então, aí, também temos o edema macular, que é uma situação grave, tá? Porque a pessoa que tem o edema macular, realmente, pode perder a visão, tá? Então, é uma situação, realmente, mais de urgência, tá? Geralmente, acontece, realmente, já de longa idade, mas pode acontecer, também, no início, tá? Da retinopatia. Mas é um fator de gravidade, que tem que ter uma intervenção de forma rápida, tá, gente? Então, também se dá pela quebra da barreira, tá? Hematorretiniana. Então, como eu comentei, também, em qualquer fase, tá? Então, é um fator de gravidade, tá? E os neovasos, ou neovascularização, que, como eu comentei já anteriormente, ele já é o sinal da retinopatia diabética proliferativa, né? Que, quando já tem, realmente, uma hipóxia, e aí surge, já tem um infarto na região, Então, surgem neovasos para tentar suprir esse fluxo de sangue, tá? Então, a neovascularização, tá? É o principal sinal da retinopatia diabética proliferativa, Enquanto os microaneurismos são sinal mais presente, mais precoce, da retinopatia não proliferativa, tá bom? Então, vamos à classificação da retinopatia diabética. Como eu já comentei algumas vezes, elas são divididas em retinopatia não proliferativa, que é a mais comum, tá? E a retinopatia proliferativa. Então, para a gente saber destrinchar-se melhor, Então, na não proliferativa, como já foi comentado, a questão, realmente, dos microaneurismos, isso é fundamental, tá? E, já na proliferativa, nós já temos neovascularização, tá? Ou neovasos, tá bom? Isso ajuda muito a gente destrinchar bem, e saber se separar bem na hora de classificar a retinopatia, tá? Então, como eu já falei anteriormente, que a retinopatia não proliferativa, o microaneurismo é só um fator chave, tá? Mas tem vários graus. Então, como eu já comentei, pode ter os exudatos, pode ter já com quadro de hemorragia intraretiniana, pode ter exudatos algodanosos, pode ter o edema. Então, tudo isso são graus, né, diferentes da retinopatia diabética não proliferativa, tá gente? Mas o microaneurismo está presente e pode estar associado com outras características, tá? Então, como eu falei, também pode ter exudatos duros e manchas algodanosos, tá? E o lupus com ensalsichamento, né, que também é considerado mais anormalidade de microvasculares, tá? Então, fica realmente bem, os vasos ficam bem ondulados, né, como eu comentei rapidamente. Então, são tudo características, tá? E esse é tão característico já mais de gravidade. Já a proliferativa, né, já falo qual que é o fator mais importante, que são a neovascularização, né, mas tem também os graus, né, então chamando de inicial, né, e o de alto risco, né? O inicial, para ser proliferativa, tem que ter neovascularização, né? Então, eles são presentes, mas eles não apresentam alto risco, tá? Não são... Mas não é uma situação tão exuberante, tá? Agora, de alto risco, realmente, ele apresenta o neovasos em mais de um terço do disco óptico, tá? Ou então, ele está associado à hemorragia vítrea ou subhalóide, tá? Então, já é uma situação bem mais grave, né? Ou então, realmente, quando tem o neovasos em uma região muito abundante, né? Então, mais da metade do diâmetro da papila, tá? Então, a extensão também é um fator que vê a gravidade, tá? Agora, o edema macular, como eu já comentei, ele é um fator de gravidade, um fator de risco de perda visual, né? Então, ele também tem os seus graus, tá? Mas ele é considerado, significamente, né? Quando tem um espessamento retiniano, né? Dentro de 500 micrômetros, tá? Da fóvea ou, coisas dos datos duros, dentro dos 500 micrômetros do centro da fóvea, da área adjacente do edema, tá? Então, ele tem esse fator, né? Ele, realmente, pega uma área mais extensa, tá? Então, o acometimento visual é importante, né? Então, geralmente, ele pode se estender, realmente, num diâmetro, tá? Num espessamento da região, um diâmetro de até 1.500 micrômetros, tá? Então, isso é muito importante, você precisa saber o nível de gravidade, tá bom, gente? Agora, os exames que nós temos que fazer, isso já está atrelado, também, ao diagnóstico e ao acompanhamento. Então, glicose, hemoglobina glicada, né? Como fator de controle da hiperglicemia, nós temos que pedir sempre, para ver se o quadro do diabetes está controlado, né? E tentar, caso não, tentar controlar para diminuir a progressão da doença, né? Então, como comentamos, a angiofluorescinografia, ele é o exame de escolha, mas também temos a angiotic, que muitos oftalmologistas preferem para fazer esse diagnóstico, tá? Chega um diagnóstico preciso das características do grau da doença, né? Avalie detalhes das lesões, tá? Então, é importante, junto com o exame oftalmológico, né? Também não deixar de esquecer que o exame oftalmológico serve para rastreio, tá? Então, a tomografia de coerência óptica, também, ele ajuda principalmente a detectar o edema macular e tração vítrea, tá? Então, ele também é um exame de escolha, tá? E a ultrassonografia, principalmente, quando tem algum nível de obstrução, de visualização ruim, né? Quando tem um bloqueio por hemorragia, vítrea, por exemplo, tá? O ultrassom pode ser uma ferramenta, a ultrassonografia ocular pode ser uma ferramenta útil, tá? Pra ajudar no diagnóstico, tá? Agora, o tratamento. O tratamento é o controle da glicemia, claro, né? Manter a hemoglobina glicada abaixo de 7, tá? Pra diminuir essa progressão, como eu já comentei, né? No caso da retinopatia não proliferativa, a fotocoagulação é uma opção no arsenal muito importante, muito utilizada, quanto mais cedo se faz o diagnóstico e se indica ela, realmente tem resultados muito bons, tá? Então, principalmente no caso de edema macular, né? Então, só que aí temos algumas diferenças, por exemplo, num caso focal de microneurismas, num quadrante, né? Geralmente se faz a fotocoagulação focal, né? Direcionada numa área pré-determinada, né? Agora, quando tem edema difuso, hemorragia difusa, né? Muitos, né? Diversos microaneurismas e tal, aí se faz realmente uma fotocoagulação mais extensa, né? Então, pega toda a grade, tá? Pega toda a mácula, tá? Já na retinopatia proliferativa, então, com os neovasos, faz uma panfatocoagulação, tá? A única região que fica preservada é a mácula, tá? Então, é uma fotocoagulação também bem extensa. Os resultados realmente são ótimos, tá? A vitrectomia, que já é uma abordagem cirúrgica, né? Geralmente, em caso de hemorragias vítreas, tá? Também, as hemorragias vítreas são importantes, então, a vitrectomia é uma arma no arsenal aí dos oftalmologistas, tá? Para melhora visual aí do paciente, tá? E também quando tem um deslocamento tracional da retina, tá? Também a vitrectomia é a opção de escolha, tá? E a crioterapia é geralmente quando a fotocoagulação, ela não está mais indicada, não é mais possível. Então, a crioterapia consegue ser uma alternativa, tá? Agora, nós vamos falar sobre uma outra complicação também, não menos importante, né? A complicação crônica do diabetes, que é a nefropatia, né? Vem até aquela porque nós, como eu falei anteriormente, ela costuma vir na mesma cronologia da retinopatia. Então, sempre que for feito um diagnóstico de retinopatia diabética, é ter que se fazer o rastreio, ter que ser verificado uma possível, também, nefropatia em conjunto, tá? Então, ela é a principal doença renal crônica, tá? Num mundo responsável por cerca de metade dos casos de falência renal, né? Também uma das mais frequentes, mais comuns complicações crônicas do diabetes, né? Comitando cerca aí entre 25% a 40%, tá? Também tem uma relação direta também com a duração da doença, tá? Como a gente já vai falar em breve. Como ele tem uma cronologia muito próxima, né? Com a retinopatia, então, eles geralmente começam junto. Então, como nós falamos que o diabetes tipo 1 já pode começar a vir a partir dos 5 anos já de doença, a nefropatia também não é diferente. Então, a partir dos 5 anos também já podem vir, tá? A nefropatia já pode vir em conjunto, tá? Entre 5 e 10 anos. E, é claro, com o tempo de doença, essa prevalência vai aumentando, tá? Então, o reconhecimento precoce da nefropatia, né? Ele é muito importante, porque isso é uma coisa que a gente visualiza muito no dia a dia, que muitos médicos vão postergando, vão vendo a deterioração da função renal e vai postergando. Isso tem que ser visto e já ter o tratamento adequado desde o quanto antes, tá? Então, para ter o diagnóstico, isso é o tratamento e o mesmo, e tentar diminuir a progressão da doença, chegar a uma falência renal completa, ter que fazer diálise, né? Ou trasplante renal. Então, esse que tem que ser o nosso objetivo, tá? Tratar do diabetes, manter dentro do possível o paciente no controle, né? E fazer o rastreio para verificar a nefropatia desde as fases iniciais, tá? Então, como é que a gente vai ser rastreio? Qual que é o sinal mais precoce? O sinal mais precoce é a microalbuminúria, tá? Que geralmente a gente pede de rastreio, tá? Microalbuminúria. Então, ele é o primeiro sinal, tá? Ou seja, é a perda de proteína pela urina, que já dispõe, já sinaliza uma perda de função renal. E, em alguns casos, já tem a própria albuminúria, ou então, macroalbuminúria, tá? Então, é o que a gente chama já de nefropatia incipiente, tá? Quando tem já uma microalbuminúria aumentada, positiva, tá? Então, como nós já comentamos, o período da doença, quando uma maior duração vai acometendo uma maior quantidade de paciência, a prevalência vai aumentando, né? Prevalência e acidência, né? E essa fase inicial, que apresenta uma microalbuminúria, ela pode ser invertida, pode ser minimizada, com o tratamento correto, né? Com o controle, a melhora dos fatores de risco, né? Mas, ela pode ficar indo e voltando, que é uma fase inversiva, e já a outra, em uma outra situação, já é uma microalbuminúria persistente. Então, você vai sempre fazendo rastreio e vai sempre dando uma microalbuminúria positiva, que a gente já chama isso de microalbuminúria persistente, tá? Então, um outro sinal que a gente avalia, né, é a taxa de filtração glomerular, né? Que aí a gente vê, a questão da... Outra situação também, que a gente também pode avaliar, é o clírus de creatinina, tá? Então, assim, com o avançar da doença, essa taxa de filtração glomerular, que é como nós podemos verificar realmente a função renal desse paciente, né? Ela vai caindo a partir do tempo, e ela também cai com a idade, pessoas idosas e tal, a taxa de filtração glomerular cai naturalmente já, né? Mas, com um paciente diabético, com a progressão da doença, essa taxa vai caindo progressivamente, tá? Então, e a velocidade em torno, assim, de 10 ml, tá? Por minuto, tá? Que ela vai caindo ao longo dos anos, a cada ano. Geralmente, essa é a média da queda da taxa, tá? A creatinina, a creatinina sérica, também está aumentando. Não é o melhor fator para avaliação, mas podemos usar a creatinina quando nós estamos no lugar de poucos recursos, né? Então, para ver a necessidade de pedir um exame mais sofisticado, então, a gente, inicialmente, pode acompanhar pela creatinina sérica mesmo, mas ela vai aumentando, né? Em conjunto com a queda da taxa de filtração glomerular. Por isso que, muitas vezes, a pessoa utiliza a creatinina para ver a função renal. Mas, no caso aqui, para a nefropatia, ela pode ser um fator que ajude, né? Na investigação, no rastreio, mas não é indeterminante. Realmente é. Meio que é minura, taxa de filtração glomerular, crescimento de creatinina, tá? Mas a creatinina sérica, também é um fator que nos ajuda aí a verificar a deterioração da função renal, tá? Então, como eu falei, né? Para tentar diminuir a progressão da doença, nós temos que tentar minimizar os fatores de risco, né? Porque, com todas as complicações microvasculares, um dos fatores chaves de risco é a duração do diabetes, né? Então, como eu já falei na retinopatia, falei, né? Estou falando anteriormente, eu falei agora também, o tempo de doença é um fator determinante em todas as complicações microvasculares. Em retinopatia, nefropatia e também, inclusive, em neuropatia. Então, é claro que ele é um fator de risco importante, né? A microalbuminura positiva, como nós falamos, é um dos primeiros sinais já do aparecimento da nefropatia, né? Tem fatores genéticos associados, uma contura glicêmica, isso em todos os casos de complicações crônicas, né? Uma hiperglicemia crônica vai favorecer o aparecimento da nefropatia. E pertenção arterial, né? Porque também temos a nefropatia hipertensiva. Então, o controle pressórico também é importante. Outros fatores, tabagismo, a dislipidemia, né? Obesidade, isso é um pouco discutível, né? Obstrução urinária, infecções urinárias de repetição, né? Isso são fatores que prejudicam, não são os causadores, mas prejudicam um paciente que já tem uma perda de função renal, né? Então, isso aí já prejudica essa situação. E, claro, o uso de medicamentos, de fármacos nefrotóxicos, né? Que causem agressividade renal, né? Lesão renal, tá? Um paciente que já está com uma deterioração renal, né? Usando fármacos que piorem essa questão, é claro que é uma falta de risco, né? Então, no diagnóstico, né? Estou com um comentário. No rastreio, a microalbuminúria, tá? Ela pode ser microalbuminúria de 24 horas ou em amostra isolada. Mas, às vezes, se fazia muito mais microalbuminúria em urino de 24 horas. Mas, às vezes, por dificuldade de adesão, né? Principalmente de idosos, né? Algumas mulheres, né? Está se usando também muito a microalbuminúria de amostra isolada. E, às vezes, se faz a microalbuminúria de amostra isolada associada com a relação de albumina-creotinina, tá? E, em uma distância superior, a biopsia renal, né? Que, realmente, é aí onde é o exame definitivo. Mas, o contra dele, que é um processo invasivo, tá? Então, na classificação da nefropatia, né? Nós temos alguns graus, né? Então, a pessoa com microalbuminúria normal, que a gente faz no rastreio, né? Geralmente, abaixo de 30, né? Miligramas, tá? De creatinina, tá? Aí, quando já tem uma microalbuminúria positiva, já está acima de 30, né? E menor do que 300, tá? Então, a gente mediria isso com a microalbuminúria positiva. Como eu falei, pode ser uma fase transitória ou a microalbuminúria persistente, tá? Isso tanto na amostra isolada, como na urina de 24 horas, tá? Os valores são os médicos. Nós já chamamos de macroalbuminúria quando passa de 300 miligramas, tá? Então, já é uma situação mais avançada, tá? E a avaliação da taxa de filtração glomerular, né? É por uma equação, né? Tem formas diferentes, equações diferentes para determinar, tem formas diferentes para determinar a taxa de filtração glomerular, né? A que mais se usa é a CK-EPI, tá? A CK-D-EPI. Essa é a que é a mais usada. É até a recomendada pelo Ministério da Saúde, tá? Mas todos têm prós e contras. Todos têm falhas. Não tem uma equação que é determinante, tá, gente? Então, pode ser usada várias que determina em cada situação se usa. Mas a mais usada aqui no Brasil, realmente, é a CK-EPI, tá? Tem até um aplicativo celular que nos auxilia a isso, tá? E nessa equação tem alguns fatores que servem em consideração para chegar na taxa de filtração, né? Como, por exemplo, a idade, o gênero, a etnia, a creatinina cérica. Então, com esses dados, né, se faz a equação que você chega na taxa de filtração glomerular. Mas, como eu comentei, todos têm prós e contras, tá? E em relação ao tratamento da nefropatia, né? Então, tem a questão dietética, tá? Que é muito importante, que a gente auxilia junto às colegas da nutrição. Ou seja, nós temos que diminuir a carga proteica diária desse paciente, tá? Então, se usa a medida, geralmente, em média de 0,8 gramas por quilo dia, tá? Então, essa é a média que se usa quando a gente diminui a concentração. A ingesta de proteína dia do paciente para não ter essa agressão renal. Porque a pessoa já tem perda de proteína pela urina. Tanto para o meio com a aguminura, macro, a aguminura, tá? Principalmente com a queda da taxa de filtração glomerular. Então, o tratamento dietético com a diminuição da carga proteica diária é importante, tá? Também é importante a diminuição do sódio, tá? Ou do sal, né? Da dieta da pessoa. Geralmente, não são todos, mas também. Geralmente, estão associados a algum grau de hipertensão, né? Mas mesmo que a pessoa não seja perda, ele realmente se recomenda uma restrição de sal. Pelo menos 3,75 gramas, tá? Por dia de sal, tá? Então, também é uma recomendação dietética, tá? Principalmente porque, como a gente já vai falar em breve, um dos fármacos, dos medicamentos usados para a nefropatia diabética são remédios antipertensivos, tá? Então, a diminuição do sal da dieta da pessoa potencializa a ação desses fármacos e na renoproteção, tá? Então, o controle da pressória, como eu falei, até porque pode eventualmente vir em conjunto com uma nefropatia hipertensiva, né? Então, o controle de pressão arterial é fundamental, tá? Geralmente, as drogas de escolha para esse controle pressórico, e mesmo que a pessoa não seja hipertensa para o tratamento da nefropatia, alguns são antipertensivos, como por exemplo, o inibidor da ECA, tá? E os braios, né? Bloqueador de receptor de angioticina e losferona, tá? Então, é muito utilizado, o losartana, né? Que costuma ser uma droga de escolha, né? Capitopril, anelapril, também costumam ser utilizados, tá? Para essa nefroproteção, tá? O controle glicêmico, né? Importante, claro, tá? Manter a hemoglobina glicada também abaixo de 7, e o tratamento da dilipidemia. Então, é um controle metabólico, né? Então, isso aí é fundamental realmente para a gente ter uma menor progressão da doença e para que não se chegue a uma falência renal, né? Que acontece bastante, né? Então, nós temos que ter esse cuidado aí, controlar os fatores de risco, né? E fazer o rastreio para ter o diagnóstico mais precoce, tá? Então, nós vamos agora falar sobre uma outra complicação crônica, microvascular, que é a neuropatia, tá? Uma complicação de difícil diagnóstico, de difícil controle, tá? Mas é importante que a gente saiba para o nosso dia a dia, ou então que se suspeite, né? No nosso dia a dia aí, para melhor tratamento. Então, ela constitui um grupo de distúrbios heterogêneos, definido como presença de sintomas e ou sinais de disfunção de nervos periféricos em indivíduos ponte-abertos, tá? Mas também pode-se ter uma neuropatia autonômica, como nós vamos falar em breve. A ausência de sintomas, como até nos quadros iniciais, das outras complicações crônicas, pode ser inicialmente assintomático, tá? Então, a pessoa não ter sintomas não exclui a neuropatia, tá? Agora, uma observação, gente. A neuropatia diabética, ela pode acometer até uma numa fase mais precoce. Numa pessoa que tenha intolerância à glicose ou pré-diabetes, uma porcentagem em torno de 10% desses pacientes já podem desenvolver neuropatia diabética, mesmo em pré-diabetes, tá? Então, isso é importante, tá? Ambos os tipos de diabetes são afetados, tanto o diabetes tipo 1 como o diabetes tipo 2, tá? A duração também é um fator chave. Então, com o longo da vida, mais de 50% das pessoas, principalmente diabetes tipo 2, vai desenvolver algum grau da doença, né? O quadro é muito variado. Por isso que é difícil o diagnóstico, né? Tem aquele clássico que a gente chama de parestesia em bota e luva, mas não necessariamente, tá? Pode ser várias, pode ser neuropatia focal, polineuropatia, neuropatia autonômica. Então, realmente, a variabilidade do quadro é muito grande. Então, por isso que é um diagnóstico difícil, tá? Então, ela pode ter formas reversíveis e formas irrecuperáveis, que aí, no caso, você só tenta minimizar as dores, tá? Então, você faz um controle das dores, tá? Mas, em alguns casos, também pode ser reversível, tá? Então, ela pode... A mais chamativa, realmente, são as formas dolorosas, né? São esses dolorosos graves, que incomodam muito o paciente, né? E pode variar, realmente, desde as... Do assintomático, dos pacientes assintomáticos. Então, pode, realmente, variar em extremos. Então, ainda pode ter... Com o receio de desautonomia, né? Que são as neuropatias autonômicas. Então, por isso que é um quadro muito variado, tá? Então, como eu falei... A forma mais comum é a neuropatia diabética periférica, né? Principalmente a polineuropatia sensório-motora crônica, né? Que a gente chama, principalmente, dessa lesão que a gente fala mais de... Neuropatia de rumbota e lupa, que é, né? Membros superiores e inferiores, tá? Então, ela também é chamada de polineuropatia diabética devido a essa característica, tá? Então, os fatores de risco. Então, nós podemos ver que os fatores de risco, claro que tem suas diferenças, mas algumas nunca mudam, né? Então, hipertensão, o controle glicêmico, a duração do diabetes, deslipidemia, obesidade, tabagismo, né? Então, são todos os fatores de risco. Então, o controle desses fatores de risco, né? São fundamentais em todas as complicações crônicas, tá? Então, a classificação. Então, como já comentamos, a forma mais comum, né? É a polineuropatia sensório-motora simétrica. Então, de forma igual, bilateral, né? Por exemplo, nas mãos ou nos pés, tá? Então, geralmente é simétrica. Raramente é assimétrica, tá? A neuropatia autonômica, que pega a neuropatia autonômica cardiovascular, gastrointestinal, gênero turinário. Então, em diversos graus. Tanto que, às vezes, é um pouco difícil o diagnóstico, tá? Às vezes, até faz algumas queixas. Aí, a gente vê o tempo de diagnóstico do diabetes. Isso ajuda a gente a suspeitar, tá? Desses quadros de neuropatia autonômica, né? Tem a neuropatia multifocal radicular, né? Geralmente, é intercostal, mas toroctobinominal e lombar, tá? E tem a neuropatia multifocal e multiplexos, tá? A localização varia muito. A mais comum está relacionada ao túnel do carpo, tá? E a ameotrofia, tá bom? Então, o diagnóstico, como eu falei, é muito variado, né? Pode ser desde dormência, parestesias, aclimação de membros inferiores. Mas, como eu falei, não está necessariamente só sujeito a membros inferiores. Pode ter membros superiores, né? Pode ter em forma de pontadas, de choques, agulhadas, né? Tem o desconforto, a dor ao toque de lençóis, né? Que tem uma dor de forma desproporcional, tá? Às vezes, até do pequeno toque, a pessoa tem uma hiperalgesia, tá? Então, e já o contrário também. Pode ter perda de diminuição tátil, térmica ou dolorosa. Então, por isso, dessa dificuldade, né? A avaliação é muito grande, né? Desde o aspecto doloroso, aspectos de perda de sensibilidade, tá? Mas isso tem que ser feito uma avaliação clínica, um exame físico, uma história, uma anamnese bem feita, ajuda bastante a gente, né? Se não chegar no diagnóstico, quer desconfiar, fazer um rastreio, tá bom? Então, como eu falei, os membros superiores, também nos braços, também pode ser afetado. Então, não é restrito os membros inferiores. Só é mais comum em membros inferiores, tá? Lembrando também que a neuropatia, principalmente em um estado mais avançado, está relacionado a alterações vasculares, que podem, em situações mais graves, levar até a amputação, né? Então, como é que a gente faz essa avaliação desse paciente, né? Realmente, se fazem testes neurológicos, né? Então, a gente vê avaliação de sensibilidade com palito-agulha, se faz muito mais com palito-agulha, está meio desuso, né? Muito recomendado, tá? O tátil, a gente faz com algodão ou monofilamento, tá? Se tem muita mais sensibilidade, o monofilamento de 10 gramas, tá? A avaliação térmica, né? A avaliação de verificação de quente e frio. Tem a vibratória, que se usa o diapasão de 128, principalmente, tá? Pesquisa dos reflexos, tá? Tendinosos. Então, todas as ferramentas no exame físico podem nos ajudar nesse rastreio, nesse diagnóstico, tá? Agora, vamos falar sobre a neuropatia autonômica, tá? A mais importante é a cardiovascular, tá? Mas também, como eu falei, temos agastrointestinais, que vem principalmente com uma gastroparesia, um retardo do esvaziamento gástrico, tá? A pessoa precisa ser empazenada, sensação de plenitude, né? Então, durante a história, né? É um pouco difícil, às vezes, detectar. Mas quando a gente vai somando os dados, sou diabética, tempo de doença, controle glicêmico, isso nos ajuda um pouco a chegar a um diagnóstico, tá? Mas, geralmente, você só usa sintomáticos para minimizar as queixas do paciente, tá? A neuropatia autonômica, genitorinária, realmente relacionada. A pessoa perde, como se fosse a sensibilidade da bexiga, o controle da bexiga, né? A pessoa perde a sensação de esvaziamento, perde, às vezes, a sensação de estufamento da bexiga. Então, isso é uma queixa muito, muito frequente, né? Então, pode variar. E também, no caso dos homens, disfunção erétil, também. É uma queixa muito comum dos homens que têm, já o tempo de diabetes, principalmente os pacientes diabéticos descompensados, tá? E, nesse paciente, alguns que têm incontinência urinária, pode variar até para retenção urinária, porque ela perde esse controle da bexiga, tá? Agora, a neuropatia autonômica cardiovascular, né? Ela tem algumas peculiaridades, né? Nós podemos fazer uma avaliação através de manobra, por exemplo, manobra de valsalva, que a gente sabe que, numa pessoa normal, tem variação de frequência e pressão arterial. No paciente com neuropatia autonômica, ele não tem essa variação, não muda, tá? Mesmo com a manobra de valsalva. Muitos pacientes têm uma hipotensão ortostática, tá? A frequência cardíaca dela não varia com a respiração profunda, tá? Ou varia muito pouco, tá? Ou não varia, ou variação mínima, tá? E também, ela não varia quando a gente faz entre a posição de deitado para em pé, tá? Que numa pessoa normal também tem essa variação, tá? Agora, o tratamento, né? O tratamento, como nos outros casos, é o controle dos fatores de risco, um controle metabólico, né? Então, é o controle da diabetes, manter a glicada abaixo de 7, controle da hipertensão, da epidemia, da obesidade. Então, o controle metabólico é fundamental, tá, gente? Agora, a terapia medicamentosa, né? Os são usados de forma como sintomáticos, tá? Para melhorar o quadro. O objetivo é melhorar, principalmente, as queixas álgicas, né? Como eu considero essa primeira linha, porque é o único fármaco que atua na fisiopatologia, tá? Ao contrário dos outros que vão tentar minimizar os sintomas, as queixas. Então, o único que atua na fisiopatologia é o ácido teóptico, tá? Então, ele ajuda tanto nas queixas, nos sinais e sintomas, como na fisiopatologia. Então, ele geralmente é a primeira linha, tá, gente? Agora, os outros para tentar controlar, né? As queixas, os sintomas. Tem os antidepressivos tricíclicos, a mitriptilina e etc. Tem os anticonvulsivantes, eles são muito utilizados. Principalmente, ele tem que considerar também a primeira linha, tá? A pregabalina, tá? A galopentina também é usada, é bem bastante usada. E a calavonazepina, já utilizada de uma linha mais abaixo, tá? Tem os inibidores seletivos de recaptação de serotonina. Mas, especialmente a duloxetina, ele é usado para dor refratária, tá? Como fez outros tratamentos, as queixas álgicas não melhoraram, né? Então, aí se usa a duloxetina para minimizar. Que ele também é um antidepressivo, né? Então, às vezes, uma pessoa que já tem um quadro depressivo e está com neuropatia, ele pode ser até uma boa indicação, tá? E os opióides para controlar a dor, propriamente dita. São de analgesia, né? Então, para amadolo, oxicodona, tá? Mas a gente tem que ter uma restrição correla por causa da questão do risco de dependência. E tem terapias alternativas, não medicamentosas, para tentar minimizar, ajudar o paciente com acupuntura, fisioterapia, terapias com grau de melhora, né? Cirurgia, em casos, por exemplo, de neuropatias compressivas, como síndrome de plano do carpo, né? Que a cirurgia de descompressão pode ajudar muito no paciente, tá? E as medidas educativas, né? Por exemplo, no caso de neuropatia, é autonômica cardiovascular, não fazer movimentações bruscas, não levantar muito rápido, para tentar minimizar sintomas. Então, coisas educativas para a pessoa ir aprendendo aí no dia a dia, tá? Então, foi uma aula muito extensa, são muitas informações, mas tentem se atentar nas diferenças, nas diferenças, nas coisas mais importantes para um diagnóstico e para a própria prova, tá, gente? Então, foi um prazer estar aí hoje com vocês, tá? Muito obrigado! Obrigado!